Sainz negociando o contrato com a Mercedes, motor Red Bull dentro do esperado, McLaren não espera um bom grande prêmio da China e atualizações para Racing Bulls e Alpine, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos camisetas excepcionais lá na Paddock BR, o link está aí na descrição para vocês, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis e também tem jogos e gift cards lá na Instante Gaming, entre pelo nosso link que você nos ajuda bastante, tem também os melhores preços lá, então entre nos links aí na descrição. Bom, vamos começar este vídeo falando sobre Carlos Sainz, eu fiz um vídeo recentemente falando ele assinou mesmo e tal, porque começou a sair essa notícia de que o Sainz tinha assinado, só que na verdade a matéria original diz que ele estaria em conversações, estaria para assinar e tudo mais, então não cravava que ele tinha assinado com a Mercedes. E aí agora uma nova matéria do Racing News, assinada pelo Jack Nichol e pelo Aaron Deckers, fala que eles foram apurar essa situação do Carlos Sainz e disse que ele e a Mercedes estão sim em negociações e que provavelmente as conversas estão no 1 mais 1, ou seja, um ano de contrato fixo, garantido, com a possibilidade da renovação por mais um ano, então seria 2025 com a possibilidade de ficar em 2026. A gente sabe que um dos grandes pontos que o Sainz bate na tecla é o contrato de longo prazo, ele quer uma equipe que dê a ele 3, 4, 5 anos de contrato. Vamos ver se vai sair ou não esse contrato com a Mercedes, ele tem a opção da Audi, mas a Audi é um projeto, mas também a médio e longo prazo, a gente tem que ver o que o Sainz pensa disso, se ele quer começar a disputar títulos só para 2028, 29, se é que a Audi vai conseguir disputar título. Então é isso, estão sim em negociações, a gente vai ter que esperar para ver e de acordo com a matéria não deve ter atualização durante o final de semana do grande prêmio da China. Ainda pensando também em futuro, temos aqui Christian Horner falando sobre o motor da Red Bull e basicamente o que ele diz, conforme você confere na entrevista aí na descrição, eles estão dentro do cronograma, tudo aquilo que a Red Bull estabeleceu como meta e está sendo alcançado. Mas o próprio Horner fala o seguinte, nós não sabemos onde os outros estão, então pode ser que a Red Bull esteja dentro do cronograma, mas as outras estejam bem à frente. O que é falado, o que está saindo de rumor aí, que você tem acompanhado aqui no canal, é que o motor da Red Bull não estaria sendo satisfatório e o da Mercedes seria o melhor motor até o momento para 2026. Só que claro, tudo é especulação, a gente não tem como saber porque não há comparativo direto entre os motores, a gente só vai saber quando os carros forem para a pista na pré-temporada de 2026. Tirando isso, até lá tudo é muito especulativo. Mas se a Red Bull está pelo menos alcançando as metas que foram estabelecidas, lembrando que eles contrataram uma galera da Honda, então isso deve ser sim um bom sinal. O próprio Verstappen fala também nessa matéria que ele não está muito preocupado e que em 2026 vamos ver o que acontece, mas a princípio não há motivo para pânico na Red Bull. Então é isso, vamos ver o que acontece aí com os touros e o seu motor. Agora vamos voltar para a temporada 2024, falando de Grande Prêmio da China, que é a próxima etapa, inclusive hoje provavelmente teremos aquele nosso vídeo falando aí das informações gerais da pista, do Grande Prêmio, etc. Só que a McLaren já está um tanto quanto pessimista. Isso porque o André Stella falou o seguinte, que é a pista que mais preocupa ele no ponto de vista de competitividade. Há muitas curvas de baixa velocidade e também curvas longas. Eles não conseguiram ainda melhorar o carro o suficiente nesse tipo de curva, que é a longa de baixa e média velocidade, então do ponto de vista de competitividade, acredita que será um final de semana mais difícil do que foi, por exemplo, Suzuka ou Austrália. A McLaren vai entrar com a mentalidade, ainda de acordo com o Stella, de limitar os danos. E a partir de Miami é que devem entrar numa fase um pouco melhor, principalmente também pensando na segunda parte da temporada. Só que ele também não descarta a possibilidade de justamente por ser um final de semana de sprint numa pista que a Fórmula 1 não corre desde 2019, ter alguma surpresa. Então ele acaba dizendo o seguinte, a gente não precisa ser perfeito, basta fazer um trabalho melhor que o dos outros, o que é a lógica para qualquer pista, na verdade. Qualquer equipe pensa isso, não precisa ser perfeito, só precisa ser melhor que os outros. Mas a McLaren vai tentar minimizar os danos para um carro que claramente não tem a sua melhor performance nesse tipo de pista, só que o fato de ser um final de semana de sprint numa pista em que as equipes não conhecem com esse regulamento, né, pode ser que gere alguma surpresa. Vamos ver, vamos aguardar e torcer para que seja um bom final de semana. Agora nós vamos para a Racing Bulls, isso porque a Racing Bulls terá uma atualização para o carro do Daniel Ricciardo, que é aquela atualização que a gente já sabia que rolaria, né, que é um chassi novo. Alguns falam que foi por pedido do Ricardo, outros falam que a própria equipe quer dar esse chassi para ele ter uma nova confiança, um aumento de confiança mental. Fato é que ele terá atualização de chassi, por mais que também esteja sendo dito que o chassi não é o problema. Mas você vê que as equipes estão começando a adiantar algumas atualizações, coisa que não estava no cronograma até pouco tempo, que eu já disse para vocês que a partir de Imola é que a gente deve ter os grandes pacotes da Fórmula 1 em termos de desempenho, de atualizações. A Red Bull mesmo trouxe um pacote grande na última prova, coisa que a Ferrari trouxe um menor, né, então a Red Bull em tese deu um salto de desempenho maior do que o da Ferrari, e aí você vai vendo que as equipes estão adiantando as suas atualizações. E quem também vai adiantar a atualização, e nesse caso é porque eles precisam mesmo, eles estão desesperados, é a Alpine. O Pierre Gasly falou que eles tinham um planejamento para grandes atualizações somente na segunda parte da temporada, o que seria totalmente sem sentido, dada a circunstância deles, e agora foi confirmado que para o Grande Prêmio da China eles terão um assoalho revisado no carro somente do Esteban Ocon. E o que está sendo dito é que eles precisam desenvolver o desempenho do carro para lutar por posições melhores, e estão conseguindo atualizar então com o trabalho duro do pessoal na fábrica, atualizar o carro antes do previsto, já que, né, estavam aí com esse problema de desenvolvimento. Então a Alpine também terá a atualização, é claro que outras equipes devem atualizar os seus carros, nós vamos ter uma noção melhor na sexta-feira quando sair aquele documento oficial da FIA, com a atualização de todas as equipes, mas fato é que Alpine e Racing Bulls já vão estar trazendo atualizações e provavelmente uma outra equipe, assim como nós já citamos também a Haas, terá atualizações também, inclusive a Haas está sendo a grande surpresa, se você não viu o vídeo de ontem, olhe, porque informações importantes da Haas, tá? É uma coisa um pouquinho fora da curva. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos, Sainz na Mercedes, motor 2026 da Red Bull, a performance da McLaren na temporada, se você está prevendo aí uma boa McLaren melhorando ou não nesse grande prêmio da China, atualizações da Racing Bulls, você acha que o problema do Ricardo é o chassi, não é o chassi, o que você acha que é o problema dele, e também a atualização da Alpine, que tem sido unanimidade, que é a grande decepção da temporada, motivo de chacota, de piada, e a gente vai ficar de olho para ver se eles conseguem melhorar esse carro. Então fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. E um bom almoço a todos vocês, eu sei que muita gente espera o vídeo sair para almoçar, né? No dia que eu não posso, vocês estão lascados. Mas é isso aí, um grande abraço, valeu e falou!